Em Letras Brancas sobre Fundo Preto, a Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Imagens de ambiente rural. Por do sol, casa em ruínas, uma ponte antiga. Uma mulher sorri para a câmera. Em Letras Brancas, Manu, jornalista. Diferentes modos de fazer, criar, viver e existir. Daniel, arquiteto e urbanista. Lugares, projetos, memórias, monumentos edificados e naturais, espaços públicos e privados. Paisagens, documentos, vestígios, manifestações sociais, artísticas. E culturais. Buscamos pelas marcas, impressões, de transformações. Para ver o presente, projetar o futuro e registrar o que tem passado. Animação de setas que convergem para um mesmo ponto. Elas se juntam a ilustrações de um dinossauro e uma casa antiga sobre uma folha seca. Em Letras Pretas, o que tem passado. Um casarão velho em ruínas. Em uma praça com uma antiga locomotiva de trem, Manu entra em um carro pelo lado do carona. Bom dia! Bom dia! Faz frio no sul. Daniel dirige o carro pela cidade. João Heitor entra pela porta do banco traseiro. Bom dia! Oiê! Bom dia! Tudo ok! Eles partem com o carro branco. Botou no mapa, Manu? Aqui. Uma hora e cinco minutos. Partiu. Partiu o mapa. Manu olha o trajeto no celular e eles trafegam por uma rodovia. João mostra o mapa com curvas de nível. Agora a gente tá fazendo esse trajeto aqui, que é o trajeto, então, leste-oeste. E toda essa parte aqui, ó, é a Serra Geral, que nós estamos cortando pela borda dela pra chegar em mata. João, e aqui já é o Pampa, né? Sim, é, Manu. Agora já é Pampa, né? Pode ver que o rebordo da Serra Geral ficou lá pra trás, ó. Tá bem longe. E agora é tudo Pampa aqui. E eu li que 63% do Rio Grande do Sul é Pampa, porque eu achava que era aqui da região central pro sul. E pega a região norte, noroeste, Passo Fundo, Erechim, Cruz Alta, Santa Rosa. Vai tão pra cima, sim. Vai pra cima, porque não é homogêneo, né? Então ele difere nas regiões, mas pega em várias partes do Rio Grande do Sul. Animação de um mapa com o trajeto sendo tracejado de Santa Maria até Mata. Manu fala para a câmera ao lado de uma réplica de um dinossauro e um pórtico de entrada. Mata faz parte do chamado Caminho das Origens, e não é à toa esse o nome. Aqui é possível fazer uma viagem de 200 milhões de anos. É um lugar-chave pra compreender a evolução da sociedade no Rio Grande do Sul e a história do mundo como um todo. O município faz parte dos sítios paleobotânicos do arenito Mata e integra a rota paleontológica do Brasil. Fósseis vegetais e répteis primitivos, como dinossauros, viveram aqui, nessa região. É conhecida como a Cidade da Madeira que Virou Pedra. Fica a 88 quilômetros de Santa Maria e 370 da capital, Porto Alegre. Imagem aérea da pequena cidade, com casas térreas, montanhas baixas à esquerda e planície à direita. No carro... João, e como que vocês conseguem descobrir os fósseis? Como que é o início da descoberta? João, na verdade, aqui na nossa região, a descoberta veio por um acaso, que foi a construção dessa BR, que vem desde Santa Cruz e vai chegar lá na fronteira. E eles entraram, então, nessa formação aqui, que é a formação Santa Maria, desde agudo e começaram a encontrar. Nas margens da estrada mesmo, durante o processo de implantação do asfalto, começaram a encontrar vestígios. E esses vestígios foram sendo identificados como fósseis de seres vivos, animais, muitos animais que hoje nós conhecemos como dinossauros e a madeira petrificada. Então, não é só um, vamos dizer, um privilégio de mata, né? Toda a região é muito rica. Placa de trânsito, caminho das origens, mata, 13 quilômetros, turismo paleontológico. E eram desses tamanhos mesmo, João? É, essa é a nossa piada aqui da região, né? Nunca teve dinossauro desse tamanho aqui na região. Ah, não, não acredito. Passam pelo pórtico com o dinossauro. Os nossos dinossauros eram no máximo do tamanho do cachorro, gente. Eles vão entrando na cidade. Olha só, já está aparecendo um monte de fósseis de árvore. E essa é a praça de Rio de Janeiro. E aí a gente pega aqui para ir na Praça Luterana, que é a próxima parada. Eles chegam caminhando em uma praça. Que lindo! Se aproximam de um grande tronco de árvore petrificada que está apoiado sobre pedras na horizontal. Em letras brancas, Praça Luterana. Percebe-se que o tronco é formado por várias partes que se quebraram e foram encaixadas, formando assim uma unidade de aproximadamente 10 metros. E é possível, João, a madeira virar pedra. Bom, aqui na região é um processo específico, né? Aqui aconteceu um movimento das placas terrestres. E esse movimento causou uma inundação. E nessa inundação soterrou, na verdade, todos os seres vivos, não é só as árvores. E um processo, na verdade, natural, por causa da composição do solo, composição físico-química do solo, que tem uma partícula chamada sílica. E essa sílica, então, pela quantidade de minerais que ela tem, ela começa a ocupar a parte onde tinha resíduos orgânicos. E essa ocupação é que vai tornando, então, o que era natural, o que era orgânico, pedra. E esse é o processo de fossilização. E aqui, né, aconteceu com uma relevância e uma quantidade muito grande, porque todo o solo da região aqui tem essa sílica e essa sílica com essa composição química específica. Manu mostra algo no chão. Aqui elas foram muito bem cortadas, né? O tamanho impressiona, a quantidade impressiona. É muita... e é interessante aqui, ó. João passa um pincel pelo tronco. Isso aqui é o preenchimento. Em alguns lugares, quando o processo não está completo, isso fica tudo poroso. E tu consegue ver os buraquinhos através, ó. Mas aqui o processo foi tão completo que preencheu toda a porosidade. do fóssil. Quando vocês andarem, por exemplo, numa praia, vocês vão ver que aparecem ossos em processo de fossilização. Ou seja, o osso está durinho, só que ele está todo por osso. No carro. Agora, para a gente ir no museu Padre Daniel, sem ser nessa, na próxima, a gente já dobra direito. Manu olha o mapa com o trajeto no celular. Meu Deus do céu! Olha ele! Eles passam por uma praça com diversos fósseis de árvores petrificadas. Tu olha para qualquer lado da cidade e aparece um fósseis, ó. Nossa, eu até me perdi no mapa, porque eu não estou bem. Mas está aí reto e a gente já está chegando. Eles chegam em um prédio com um mosaico de fósseis petrificados na fachada. Em letras brancas, Museu Padre Daniel Carninho. Manu bate na porta e uma mulher abre. Oi, Daniel. Bom dia, ó. Eles entram no museu com exposição de diversos tipos de fósseis. Olha isso aqui, tu viu? Daniel mostra algo. João. Aqui a gente tem um dos maiores acervos paleontológicos do Brasil, né? São quase 2.500 peças. Eu imagino que a gente vai ver a conexão mais significativa do Estado, com certeza. Nossa, mas esse aqui era grande. Não, olha aquele ali. Esse é muito grande. Eles observam os fósseis dentro de caixas de vidro. No centro do museu, há um fóssil em exposição ao ar livre, sem o vidro. E será que é réplica também? Olha, parece o osso mesmo, né? João analisa o fóssil. Aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Parece que é uma costela, ó. E aqui no meio, ó, é a terra que eles botaram o gesso para poder tirar. Aqui, ó. Quando o cara é pesquisador, né? Parece que é uma costela. Aqui é outra, ó. Isso aqui, ou é um membro, né? Está aparecendo, ó. Os pedacinhos aqui de novo da terra. Mas esse é o processo de retirada do solo mais perfeito, ó. Olha, é um baita osso aqui. Olha, isso aqui é um membro. João, mostra outro fóssil. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Não. Coprolitos. O que vocês acham que é? Cocô de dino. Cocô de dino. Isso é real. Isso aqui são fezes de dinossauros, gente. E olha ali uma plantinha ali, ó. Olha, é. É verdade. Por incrível que pareça, isso aqui é muito fácil de se achar. João observa diversos fósseis pequenos. E é aqui. Isso aqui é impressão da planta que aconteceu naquele processo de fossilização que eu disse para vocês. Então, quando veio a inundação, depois veio a camada de sedimento, a planta que estava ali ficou paradinha. E daí você acha isso, que é a impressão sobre o solo. Na hora certa, no lugar certo. João mostra um fóssil cilíndrico semelhante a um osso. Isso aqui é um megatério, gente. O que é isso? Traduz agora. Tá, calma. Calma. O megatério são os remanescentes da que a gente chama de megafauna. São seres vivos que viviam com os humanos quando começou a ocupação humana aqui. Isso aqui não é dinossauro. Isso aqui, quando chegou os seres humanos aqui, por volta de 5 mil anos. Exatamente. Só que o megatério é uma preguiça gigante. E isso aqui é o fêmur dele. Gente. Agarra. Isso aqui está associado com a nossa ocupação humana aqui. O megatério tinha o tamanho de um fucã, mais ou menos. Eles observam grandes peças de cerâmica. Todas as urnas que vocês encontraram com tinta vermelha, ou com esse branco, com o vermelho, tinham um ser humano dentro. Mesa com artefatos. Olha as flechas aí. Tradição Maitá. Tradição Maitá é o que a gente chama de pré-cerâmico, antes dos guaranis. São os primeiros habitantes que ocupavam as florestas aqui da nossa região. Esses aqui se encontram associados àquilo lá. Geralmente, tu encontrou isso aqui, tu encontra aquilo lá. Tu acha que juntou uma caça. Exatamente. Isso aqui são dos nossos pampeanos aqui da região. As bolhadeiras, não. As bolhadeiras. Isso aqui é a origem da racionalidade humana. Tudo que nós somos hoje surgiu desses objetos aqui. Quando o ser humano descobriu que pegando duas pedras dessas, batendo uma na outra, produzia uma lá. Batendo mais um pouco, produzia uma ponta. E com essa ponta, tu derrubava ave, matava aquele bicho, tu conseguia se alimentar e transformou. Isso aqui é um bumerangóide. A gente chama de carne de nevete suíço pré-histórico. É um dos elementos mais elaborados. Ou seja, esse é o primeiro mais elaborado. É o primeiro mais elaborado. É quando a gente entende, nós humanos entendemos, que podemos mudar o mundo. Por isso que a gente diz, é o início da racionalidade humana. Legal. Porque daí tu faz uma lasquinha e já começou a cortar. Uhum. Tem, opa, dá pra fazer mais uma. Corta melhor. E aí tu vai aumentando até chegar a esses formatos todos aqui. Depois tu descobre que tu pode fazer um com curva. Que tu jogar lá naquele bicho lá, tu mata ele. E assim vai a evolução. Manu observa uma réplica de dinossauro e pesquisa sobre a espécie no celular. João assina a lista de presença do museu. Daniel faz uma careta dentro da boca do dinossauro. Manu tira uma selfie dos três. O carro. Dois minutos. Bom que tudo é pertinho. A gente vai no Jardim Paleobotânico. Única reserva delimitada do gênero no Brasil. Olha só. Pela quantidade de fósseis reservados, preservados, e que podem ser observados ainda no solo. Então vamos observar. Manu leia em um folheto. Eles chegam no Jardim. João. Aqui é um sítio realmente a céu aberto, né? Olha a dimensão do espaço, né? São 3,5 hectares, que equivale a cinco campos de futebol. Ou seja, é um grande museu a céu aberto. E letras brancas, Jardim Paleobotânico. O LIC foi delimitado, descoberto, em 1980. E aí a prefeitura e a Universidade Federal de Santa Maria delimitaram em 1980. Mas foi tombado só em 2018. Então demorou bastante. É muito tempo, né? É. O tombamento é o que a lei prevê. Existem várias formas de proteção, né? O tombamento é uma delas. Mas é a forma legal que tu tem de assegurar que não vai haver modificação, que não vai haver uma interferência. Ou até que essa interferência pode ser controlada no próprio decreto de tombamento. Tombado pelo IFAI, né? Ou seja, o nível estadual. Eles andam pelo local com um grande gramado e áreas arborizadas em volta. Imagem aérea do amplo jardim. Detalhes de fósseis de árvores petrificadas espalhados pelo local. Daniel toca em um fóssil. João observa. Manu senta-se no gramado, escorada em uma pedra, e tira fotos com o celular. João mede um fóssil que está meio enterrado no chão e fotografa um conjunto de fósseis. Imagem de drone que sobe para o alto, mostra o local e desce, se aproximando de Daniel que observa um fóssil no chão. A imagem sobe novamente e mostra Manu tirando fotos no celular. Os três caminham conversando. Imagem aérea do amplo jardim com gramado, algumas árvores e fósseis. Daniel. Mas até, João, uma coisa que eu ia te perguntar. Não se escava quando tu tem aqui, por exemplo, a gente está vendo várias pontas de espécie. Será que... Por que não se escava para descobrir o quanto mais tem... Tanto na arqueologia quanto na paleontologia, a gente tem um princípio básico, que a maior parte da população se engana, né? Que diz, ah, arqueólogo e paleontólogo só escavam. Na verdade, é o contrário. A gente só escava quando é o último recurso. Por isso, o que está aqui, ó, na superfície que a gente está vendo, isso aqui, na verdade, está sofrendo intervenção, desculpe, do tempo todo dia. O que está debaixo do solo está preservado. Então, tu mantém debaixo do solo. Se caso, assim, ó, tu tem uma grande dúvida científica para resolver, como tu disse, assim, ah, de repente ali está aparecendo a ponta, na verdade, de uma nova espécie, que tu não tem informação nenhuma, aí sim se vai para a escavação. Se caso, tu tem tudo que é informação, evita a escavação. Porque no momento que tu tirou do subsolo, tu está colocando ele em risco. Tu expõe, sim, está a 200 milhões de anos aí. Não é um bom motivo. Não, não é. Com certeza não é. Imagem aérea do local, com mata fechada no entorno e algumas pequenas casas de campo ao fundo. Na cidade, um trator passa e eles atravessam uma estrada. E se aproximam de um monumento feito de partes de árvores petrificadas. E essa é a igreja de Santo Antônio. Logo adiante está a igreja. Atrás deles, há um letreiro escrito Eu Amo Mata RS. Eles observam um monumento, que tem degraus feitos de fósseis de árvores, e vão em direção à igreja, passando por alguns canteiros. Em letras brancas, Igreja Santo Antônio. Olha a calçada de pedra. Toda ela de pedra. A calçada floreira. Toda de pedra. De madeira que virou pedra, né? E olha a escadaria da igreja. Bom, a cidade de Mata, como todas as outras cidades aqui da região, ela tem uma ocupação que precede aos indígenas. Os primeiros grupos humanos que ocuparam aqui, que é as tradições Umbu e Uma Itá, tem datação de mais de 10 mil anos, para depois chegar o que nós conhecemos como os indígenas tradicionais do TAP, que eram os que tinham aqui. E no final do século XIX é que teve uma ocupação, a vinda dos primeiros, dos alemães, né? E aí depois, na década de 20, é que chegaram os italianos para a colonização, já na segunda leva da colonização italiana. Põe da igreja, em tom cinza e branco, com mata fechada ao fundo. Em outro local, eles sobem uma grande escadaria de pedra que leva até um santuário. Em letras brancas, gruta Nossa Senhora de Lourdes. Eles observam a imagem de Maria. Ao fundo, uma parede formada de fósseis de árvores. No carro, eles andam por uma área rural com estrada de chão. Passam por uma encruzilhada e dobram à esquerda. Chegam em um local com um pórtico azul com trepadeiras. Passam pelo pórtico, trafegam por um caminho com calçamento e estacionam o carro. Em letras brancas, Museu Fragmentos do Tempo. Eles são recebidos por um homem de barba grande e branca e um roupão religioso preto. Sejam bem-vindos. Olá. Como vai? Bem, é um prazer, Manu. Prazer, é meu. Eron. Prazer, é meu. Como é que vai? Tudo bem? Não foi porque entrou em contato comigo outro dia? Tudo bom? Prazer, Daniel. Eron. Sejam bem-vindos ao Museu Fragmentos do Tempo. O local é uma propriedade rural preservada e muito bem cuidada. Uma casa antiga com cachorros na frente, uma manivela acima de um poço de água, uma escultura de uma mulher em pedra branca, um jardim com árvores e gramado, uma capela com tijolos à vista e uma cruz. Em letras brancas, Eron Hesbert. Pela parte da minha mãe, a gente está aqui nessa região desde 1780, quando meu pentavô, seu Joaquim José de Araújo, era natural de Curitiba, se apaixona por uma negra, em plena escravidão. Problema sério. Pra ele poder casar com a Maria Leite, teve que roubar ela. E veio pra um lugarzinho de 18 quilômetros daqui. Eu sou a sétima geração deste casal. E, pelo lado do pai, meu bisavô veio pra cá, que é o lado alemão. Em 1903, convido vocês pra visitar o museu, pra darem uma olhada, o que é que nós temos ali. Eron, deixa eu te perguntar, a gente gostou muito do nome, a gente estava comentando no carro, dos fragmentos do tempo, se tu tivesse que definir, assim, em uma frase, o que é que a pessoa que vem até aqui vai encontrar, o que é que tu diria? Fragmentos da história. De família. Eles andam pelo local. Eron leva um terço nas mãos. Manu fala para a câmera. O Museu Fragmentos do Tempo traz memórias de diferentes formas. Desde uma coleção ímpar de porcelanas, até a história do francês Auguste Saint-Laure, um viajante naturalista que esteve no Brasil entre 1816 e 1822. Ele foi um dos primeiros cientistas a estudar as paisagens regionais, e catalogou em torno de 30 mil espécies, entre elas a nossa erva mate. Na época, o Saint-Laure se hospedou na casa do pentavô do Eron e entrevistou a Josefa, então escravizada pela família, transformando os relatos dela nesse diário. Foi somente em 2015 que o Eron teve acesso a esse material e, por isso, hoje, a história pode ser ressignificada. Eles se aproximam da casa antiga. Recanto de Mariana. Bom, esse casarão foi construído em 1926, a 4 quilômetros, nessa direção aqui, bem no pé do morro. Laca escrito Recanto de Mariana. Cinco, seis anos atrás, ela foi doada para o museu. Eu tive que numerar pedra por pedra, fotografar, desmontar e remontar ela aqui. 450 pedras, né? Foi um trabalho exaustivo, três anos para mim terminar o casarão, para homenagear a Mariana, que eu acho que eu sei muito pouco sobre ela, né? Mas deveria ter alguma dívida espiritual, que espero ter pago carregando pedra. Pelo menos. Por mais algumas encarnações. Daniel. Tem um poema do Mário Quintana que eu gosto muito, que em determinada passagem ele fala, eu não gosto da arquitetura nova, porque a arquitetura nova não tem fantasmas. Ou seja, não traz toda essa emoção, né? Não traz toda essa história que está gravada em cada uma das pedras que tu carregou por 4 quilômetros e montou de novo aqui. É muito legal a casa. Eles andam pelo jardim. Entram em uma casa com diversas ferramentas e máquinas antigas em exposição. Aqui, pessoal, o maquinário que sobrou dessa indústria da zona rural do começo do século XX, do meu bisavô, então, no Coronel Cristiano. O lavador da raiz da mandioca, quando vinha a suja da lavoura, lavavam aqui, ralavam nessa peça e prensavam nessa outra aí, que era um dos serviços do meu pai, prensar aqui, porque quanto mais seca da saísse daqui, menos tempo ia ficar no forno para secar. Heron, eu tenho que te perguntar, né? Que o arqueólogo aqui não vai poder se aguentar. E conta para nós o que é isso aqui. Isso aí são garrafas que vinham com bebida, com vinho, até acho que cerveja, alguma coisa, e geralmente vinham da Europa, né? Europa da Espanha, especificamente, a partir do século XVIII. Isso aqui é a prova da colonização espanhola na nossa região. Aqui na nossa região, ela vem até o início do século XX. É? É a famosa grecerâmica. Quando se encontra essas aí, pode saber que algum espanhol andou por aqui. Andou por aí. Pela quantidade, não, foram poucos, porque vinha a cerveja específica. Essa maior aqui, provavelmente, é de azeite, essas outras aqui são bebidas. Que legal, né? Garrafões de vidro de diversos tamanhos. Uma caixa antiga da cervejaria Brama. Detalhe da fachada lateral da capela, com galhos de uma trepadeira seca. Daniel acaricia dois cães. João anda pelo local. Daniel observa uma pequena construção. Sabe o que é isso aqui? Manu mostra uma pequena mureta antiga com uma placa. Um jardim, que é uma homenagem a quem foi escravizado na época. E tem os nomes. Ah, é. Eles se aproximam do local. Como é que é, Manu? Um monumento em homenagem aos escravos da família. Conseguimos resgatar o nome de cada um. O valor, a idade, alguns a profissão. Alguns se eram crioulos, nascidos no Brasil, ou de nação vindos da África, né? E a Josefa, a número 3, foi a que foi entrevistada pelo Santiler. Ela era paulista, natural de Curitiba, que ainda pertencia a São Paulo naquela época, né? Eles observam as placas com os nomes. A pedra não foi feita apontando para o leste, não foi pensada nisso, mas um amigo meu, que é espírita, porque apontou para o leste, eu digo, não sei. Foi o que deu para mim fazer. Só que o leste é onde nasce o sol todos os dias. Cada dia podemos recomeçar uma história nova da família, com menos erros, se possível, né? Então, sempre há um recomeço de uma família, né? Para não cometer as mesmas aberrações que foram feitas no passado, né? De escravizar pessoas. Uma placa branca com desenhos de flores, em letras pretas escritas à mão, jardim perpétuo. Abaixo, um pequeno poema. Conjunto dos monumentos aos escravizados. O sol se põe atrás de uma montanha. No carro, eles trafegam por uma estrada rural. João. Outra atividade legal que dá para fazer aqui é a trilha das gravuras rupestres. Pena que essa época do ano, por causa da umidade, por causa do frio, né? As pinturas na parede não ficam muito nítidas. Mas no verão, deve ser muito legal de vir aqui. Paisagem rural do ponto de vista do carro em movimento. Eles chegam em uma ponte ferroviária. A câmera mostra os três caminhando sobre os trilhos, se aproximando da ponte de concreto. Daniel. O nome dessa ponte é Vila Clara. E uma coisa muito legal, curiosidade dessa aqui, que não é comum encontrar uma ponte desse porte. São 146 metros de vão livre. Foi por muito tempo considerado o maior vão da América Latina. É excepcionalmente grande, 146 metros. E outra coisa interessante é encontrar tudo em concreto. Se usava muito aço para construir esse tipo de estrutura, que vinha pré-moldado, fabricado já em peças prontas. Então, você encontrar uma estrutura dessas que teve que ser moldada em loco, né? Tem todo um trabalho de engenharia e de demora para conseguir construir em concreto. É surpreendente. E uma outra coisa engraçada é que tem uma dúvida quanto à construção dela. Se foi uma família inglesa, em 1939, ou se foi o primeiro batalhão do exército ferroviário no início do século XX. Que até tem mais a ver com a questão de época do concreto, o surgimento. Surgimento não, mas vamos dizer assim, a facilidade maior de usar o concreto armado. Mas a data é certa. Em 1919, que começou aqui, né? Inaugurou aqui, aí toda a comunidade se localizou no entorno, igual acontece geralmente no interior, na Estação Ferra. Daí na época, em 1919, ligava até Jaguari. Depois o tempo passou e começou a ser passagem de Porto Alegre à Uruguaiana. Bem a origem de muitas cidades, né? Desenvolvimento a partir da ferrovia, como a gente vai ver isso lá em Santa Maria. Detalhes construtivos e imagem aérea da ponte sobre o rio de médio porte. Imagem do leito do rio com vegetação nas margens. A estrada que segue a balsa aqui, magia também o rio Toropi, que dá origem à cidade de Toropi, riquíssima, na verdade, em balneários, balneários muito lindos, às margens do rio, e que também faz limite com a cidade de São Martim da Serra, nosso próximo episódio. João faz sinal de positivo para a câmera. Os três ficam sentados sobre os trilhos no meio da ponte, observando a paisagem, com o rio, vegetação, montanhas ao fundo e o céu nublado. Sobre a imagem, em letras brancas, o projeto O Que Tem Passado é realizado com recursos do ProCultura RSFAC, Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Créditos finais. O Que Tem Passado. Personagens Manuela Fantinel, jornalista João Heitor Macedo, arqueólogo e historiador Daniel Pereiron, arquiteto e urbanista Direção Neylin Monbelli, Marcos Borba Direção de fotografia, Alan Orlando, Alexandro Pedrolo Edição de diálogos e mixagem, Vitor Mascarelles Tradução em libras, Jadson Abraão Audiodescrição, Fernando Pozzobon Legendas descritivas, Kemi Oshiro